O Dia das Mães está chegando e aquece o mercado, que tem um aumento nas vendas, né? De acordo com a Fê Comércio, a data afeta positivamente quase 70% das empresas do Estado. A nossa equipe de reportagem esteve nas ruas para conferir as estratégias dos comerciantes para essa data tão esperada, né? Para atrair mais vendas, bons negócios ao comércio no Dia das Mamães. Balança! Celebrado no dia 12 de maio, o Dia das Mães é uma das datas comemorativas que carregam um significado sentimental. Faltam poucos dias para a comemoração da data, mas alguns filhos já até entregaram o presente. E as mães, ansiosas para receber. Vai sair o presente, não sei o que, mas vai. O pai dele é que vai comprar, né? Porque ele é pequenininho, né? Ele tem só 8 anos, então o pai dele vai arrumar aquele presentão para mim, né? Tô esperando, tô ansiosa. E a senhora, tava esperando que ela já esteja preparada há muito tempo, assim? Tava achando que elas estavam preparando alguma surpresa, inclusive o presente tá aqui. Eu ganhei um dia de princesa no salão. Ah, então já ganhou o presente das mães? É bom, Chiró. Ah, que bacana, viu? O melhor presente que eu tô esperando dos meus filhos é o amor, é a presença deles. O Dia das Mães é a segunda melhor data comemorativa para o comércio varejista em Minas Gerais, perdendo apenas para o Natal. Segundo a pesquisa Expectativas do Comércio Varejista Dia das Mães 2024, realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Fê Comércio de Minas Gerais, O período afeta positivamente 67,5% das empresas do setor no Estado. Esta data se destaca pelo forte apelo emocional e comercial, gerando diversas oportunidades de negócio. É uma data comemorativa, uma data sazional de vendas, muito, muito importante para o comércio de um modo geral. Então, entender e adaptar-se a essa necessidade é extremamente importante, porque o Natal é focado nas crianças, é o Dia das Mães de uma pessoa adulta, na mãe de um modo geral. Patrícia teve a sacada de mercado, oferecer serviços e produtos para a mulher. Ela conta que há um aumento na procura pelos serviços e na venda dos produtos para presentear as mães. Eu também agreguei a venda, vendas para essas mulheres, né? Lingerie, pijamas, bijuterias, que são coisas que é também do nicho da beleza, né? Então, eu aproveito tanto a profissão de prestadora de serviço, mas também agrego a venda dentro da mesma área. Para o especialista em finanças, o comerciante ou empresário, além da habilidade nas vendas, precisa se organizar para atender aos clientes com boa gestão em diversos períodos do ano. Estudos apontam que uma pessoa, quando ela é mal atendida, ela fala para no mínimo nove pessoas. Ou seja, quando tem um erro, é no mínimo nove pessoas. Mas quando ela é bem atendida, quando ela está feliz, ela fala para no máximo três pessoas. Então, é muito importante, antes de querer acertar demais, errar, evitar o erro, perdão. Ou seja, entender o mercado, entender as clientes de um modo geral. Então, é muito importante estudar a estratégia que as outras pessoas estão aplicando, né? Os grandes players de mercado estão fazendo para depois implantar. Nesta loja de produtos personalizados, tem canecas, almofadas, estojos, uma diversidade de produtos. Segundo a proprietária, as vendas sobem em 50% por ocasião da data. Eu costumo dizer que o Dia das Mães é o nosso Natal, tá? Nossas vendas aumentam em torno de 50% e a gente pega e trabalha muito e vende muito. Os filhos dão muito mimo para as mães mesmo. Mãe, eu acho que é a pessoa mais importante da vida da gente. Então, o filho procura surpreender. Então, aí você compra uma cesta, uma caneca, você monta uma cesta. Você enfeita uma casa. Apresentei a mãe como avó, que as avós são mais emocionadas ainda do que as mães. Elas são mães duas vezes. Então, a nossa venda cresce bastante. As mães são muito bem homenageadas. Eu mesmo que deixei para cima da hora, já garanti o presente para o Dia das Mães. Que não vai ser uma surpresa, né? O outro vai e faz uma xícara com a foto dele para a mãe dele de presente. Você acha, Lamonica, que a sua mãe quer uma foto sua na xícara? Hã? E é? Ó, Gabigol. A sua foto tem que ser num tambor, né, Gabigol? Você não vai fazer uma foto numa xícara. Você vai fazer isso? Você vai fazer uma foto numa xícara para a sua mãe? Dona Irassema, Dona Irassema. É, vou fazer uma xícara para a minha mãe da cor da pele. Aí, mãe, a senhora recorta uma foto que tem nós dois, só prega com o durex. Para não ficar gastando dinheiro com isso, mãe. É, a senhora já tem xícara aí mesmo, né? Pega uma xícara aí, passa um durex dela. Tá resolvido, é. Um beijo para a Bia. Maria Beatriz, a Bia está lá no Tinopão. Bia, eu te amo, Bia. A Bia, essa vai ganhar um presente. É, vem até a dólar. Eu sei, eu sei, Bia, eu sei.